Salve rapaziada, Caimina Voz Aê tropa, tô voltando com os conteúdos de trollar De ver que cês tão gostando, tá ligado? Aí meu parceiro morte aqui, conhecido como Defunto, ou então Cadáver Ou então Gap de Cobra Que é mesmo né rapaziada Tá lançando as trollas já no seu canal? Mexada, rapaziada, só não rédio E o que acontece rapaziada, nesse vídeo Eu tava fazendo as referências de vídeo E tem uma mina aqui tropa, que ela nunca ficou com ninguém aqui da mansão E rapaziada, não é a primeira vez Que ela vem, é a segunda É a segunda tropa, e tipo se ela vem Muita com todo mundo, participa dos vídeos Mas eu nunca vi ninguém beijando ela Certo rapaziada, eu vou trocar ideia Vou trocar ideia com ela, porque mano A mina tem boca de mel, parceiro, ninguém pode dar um beijo Fala aí, na moral, quero dar um beijão Nessa sua boca aí, ó Vou falar assim pra ela, quero dar um beijão na sua boca aí, qual que é a chance Tá ligado? Pá, você tá achando assim de jeito Só que rapaziada, pelo que eu vi, a mina até a boca Toda hora, não sei se eu vou conseguir né Mas não custa nada pintar, mas se eu conseguir Eu falei, caraca, vai dar como? Mas se eu não conseguir, faz parte né O nome dela é Aê Carvalho, é o Instagram dela, certo? Morte vai chamar ela pra falar, quero trocar ideia séria com ela Pra quem não sabe, eu tô administrando aqui na Armasão Space Tá ligado? Responsável também E eu, Darlan e vim Só que tropa, é isso né, Morte vai chamar E eu vou tentar desenrolar E é isso, torçam por mim E rapaziada, tô vendo que vocês estão curtindo esse vídeo, é um insano hein Que é vídeo com a Letícia, que é vídeo com a Júlia Tem a Esté também, que eu vou troar ela Vou fazer a trolagem mais pesadona com a Esté Porque ela é doidona, tropa Mano, esquece Lembrando, a Esté é morte, é parceira Tá ligado? Se o pessoal tá falando como a gente tá namorando com a mina Você tá namorando, Morte? Não, eu não pego a... Ô, ele dá uns beijos, ele pega assim Mas não tem nada Nem... Tá pegando? É, não, não Só grava conteúdo Mas você tá ficando? Não, também Entendeu? Só veja meus conteúdos mesmo, certo? Trapa, quando é desafio E é isso, né, parceiro? Aqui, aqui tem que ser solteiro, parceiro Quem namora é poucas pessoas, tá ligado? Mas é isso Vamos pro vídeo, Morte, vai lá chamar ela Que eu vou postar na câmera aqui Vou lá puxar Virar o câmera Ai, ai, então rapaziada, é isso Se ela chegar, eu volto pra gravar assim Tá tudo trancadinho aqui Voltei o vídeo Uma hora depois Caraca, parceiro Se chama ela, você demora um ano? O que você quer? Gente Ela tava se produzindo Que eu vou fazer um ano Que eu vou fazer um vídeo mais tarde Ah, tá, porque você nunca se arruma Um momento até isso também Tá me tirando, né, parceiro Eu sempre me arrumando Tá ligado, né, parceiro? Gente, deixa eu pegar um stories aqui Do rei Que foi, tá estranho De ter chamado você aqui hoje, hein? É, o que tá acontecendo Tem mais Amor, deixa eu só escolher Ah, tô postando Gente, quem tá querendo? Tá me chamando aqui pro quarto Não, eu chamei ele Não, eu chamei ela aqui pro quarto, rapaziada Porque tá ligado Tá ligado, né, tropa? É isso Sabe como é que eu tenho que falar? Você tá rindo? Não, eu vou fazer isso não Porque eu acho que é chipper já Por que é chipper? Você vai começar a achar aqui Porque esse é o maior parceiro meu, né? Você é ligado, 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 né? É, né, gatinho? Eu vou começar a carregar aqui Com o outro ainda Que coisa vai sair, defunto Não, tá, amor Vente não, tá, amor? Então, eu chamei pra conversar Com alguém sério com você Peraí, deixa eu começar a carregar aqui É sério mesmo? Peraí, já chegaram a bateria Tipo, é sério? Ah, tá ligado, né? Senta aqui, você senta aqui, né? Eu vou ligar sério, já chegaram Engadindo a minha cama, né? Ah, tá ligado Então, você gosta de engadir a câmera dos outros? Ah, isso aqui é tudo meu, cara É tudo seu, né? Pô, vou falar pra você aí Esse dia tava estressadão, tá ligado? Por quê? Porque pra achar uma mina Cara, um conselho seu, tá ligado? Porque mulher é pra mulher, tá ligado? Mulher é pra mulher Não, não é sofrer, não sou mulher Não, Marga, sofreu uma vez Uma vez pra não ficar mais, tá ligado? Só que eu quero arrumar uma mina responsa, tá ligado? Só que aquela mansão é rara, tá ligado? Pô, você acha que as minas Todas as minas que tá aqui Ah, mano, eu acho que foi assim Que cada uma mina é um estilo, entendeu? Hoje eu sou mais fechada, pai Você é mais fechada e com a punta, ligado? Mais dracna Não, não, não é mais fechada Porque eu tenho muito medo de marguar, entendeu? E aí, tipo, eu não sei lá Mas você se apega fácil? Eu me apego Ah, meu Deus, que mentira Eu sou mal neném, cara Ah, você é toda durona Coração de gelo, gelada Ah, tipo assim, coração Assim, eu não tenho, né, Caim? Ah Quando eu tenho Quando eu tenho de verdade Mas não é porque, tipo, paz Você, tipo, eu penso em várias coisas, tá ligado? Certo? E o Cê, você pega todo mundo E quem que você tá apaixonado? Eu pego todo mundo E eu pego todo mundo? Claro que não É raro ficar com a pessoa, tá ligado? Aqui Só fico com a pessoa, assim, uma semaninha, tá ligado? Dependendo Uma semana cada uma Não, uma semana cada uma Depende De semana que eu pego uma Tem duas semanas que eu souada, tranquila Hum Tipo assim, eu queria uma dica sua Daqui da casa, você acha que a mina, assim, que fala Mano, também tem cultura, assim, de casa Vai ter filhos Ah, mano, a mina é, tipo assim, depende Não, acho que quando você tá com a pessoa É, acho que eu preciso fazer Não, vamos julgar a mina também Ah, eu não julgo, né? Mas eu quero uma mina, tipo, tranquila, né? Tá ligado? A mina é responsa pra chegar e falar aí, mãe E você quer dizer com isso? Ah, não tô querendo dizer nada Mas eu queria uma opinião sua Você acha que é uma mina, tipo, no seletivo, assim, por exemplo Que você é uma mina que chegou aqui duas vezes Você nunca ficou com ninguém Isso já me chamou a atenção, tá ligado? Aí eu falei, caraca, ó Ela até que é uma mina da hora, tá ligado? Tem uma atitude legal Já me despertou o interesse, entendeu? Por isso eu chamei você aqui pra falar isso pra você Só que eu não tô me declarando Eu nunca elogiei você, né? Fiz a primeira vez que eu li pra você Falei, nossa, mano Tudo a respeito Eu li essa mãozinha assim Falei, nossa Levanta aí Não é levantado aí, mano Dá uma porada Dá uma volta Ok Você não é de se jogar fora, não Pensando... Não sou de jogar fora Não sou de jogar fora Não sou de jogar fora Não, não Às vezes eu... Bom, por enquanto eu vou fazer igual, mano Não, não, tô tudo Tá, mas não, vamos lá Não, é sério Não, mas é sério Mas é sério Você só tem circunstância aí Só eu tinha na língua Caraca Você gosta de pirar a língua, hein? Não, eu sou de pirar a língua Você fez até umas coisas também Para, mano Doeu pra pirar essa língua? Oi? Doeu? Doeu É, foi tipo suave, entendeu? Tipo... Ah, sei lá Nem mais a dor Acho que na hora que você tá lá Na emoção Mas não vai É tipo quando você morde a língua, tá ligado? Sim Eu tô com o pé aqui normal Não pode? Não, mas é aí Mas é aí Tipo assim O que você acha de nós? De nós, tá ligado? Você sabe como é, né? Tá eu, você, você e eu Tá ligado? É ele Eu sou qualquer um Tá achando que eu sou qualquer um, mano? Você tá achando que eu sou qualquer um? Pô, mano Não, mas aí tem a importação Tem lá a ídole, tá ligado? Eu sou qualquer um Qualquer um, qualquer um, qualquer um Não é falar que é qualquer um, tá ligado? É muito graça Você sabe quando eu passei aí, pô Então, tu vai começar a fazer tipo Na amizade, tá ligado? Vai subindo o nível Se não der certo Sua amizade prevalece, tá ligado? Falar no seu canto Sem sentimento Por quê? Não, porque Ou é amigo ou é peguete, caralho Entendeu? E eu já falo já Você vai ter fazido Mano, eu sou meio assurtada Ou não Sério? Você vai aguentar Você vai aguentar Você vai aguentar Nem a primeira facada, rapaz Desse jeito, sério? Dá facada de tudo Ave Maria Sério mesmo, você é desse jeito? É, eu sou assurtada Sério? Sim, eu sou muito assurtada Eu não amareço Não é que eu sou se eumei da parte Eu tipo, sou muito Não, mentira Eu não sei explicar Mas eu sou meio assurtada E tipo, mano Mas também é melhor dar uma Essa brabina, tá ligado? O que você acha? Eu acho que daria alguma nota Vem aqui É sério O quê? Vem aqui Não, você decidir Vem aqui É de afixar aqui É sério, vem aqui Não, mas você tá com essa mão aberta aí Você não vai me dar um tapa não, né? Mano, eu grito É sério Você já fala Caio, vem aqui Com a mãozora Eu me dar um tapa Por acaso? Não, vai Fala Vem aqui É de segura Não, mas você já não vai Segura na minha mão Então, já fui aí E aí? Rola ou enrola? Vai, vai Não, não rola nada Ixi, tá me dando um golpe, né? Não Eu não sei o que você quer No fundo, tá ligado? No fundo No fundo você quer Vem lá no fundo Não, mas é parceiro Então, mas é isso mesmo, tá ligado? Não Mas eu falei Mas é sério Agora é sério Só falando isso de verdade, né? É brincadeira Não, não tô brincando Tipo, você falando de verdade, tá ligado? Sai como é, né, tá ligado? Olha, custa nada fazendo o teste Mas vamos fazer o seguinte Vamos ficar, tipo assim Mas você não pode se sentir ofendido, tá ligado? Porque eu vou falar agora Eu posso falar Posso ou não posso? Se eu falar ou não falo, não falo Pode falar Vamos ficar uma metada só, tá ligado? E se der bom Não, calma! Tá pensando o que de mim? Não, não tô pensando nada Mano, tá pensando o que de mim? Não Você tá tirando Você tá falando isso pra mim, né? Não, só uma Dá um riso pra mim, vai Nossa, mano Não, só uma Mano, eu não vou te xingar Eu só não vou te xingar Porque eu... Mano, você me chama aqui Você sabe que eu sou mal suave Você sabe que eu recebi uma amizade Você vai acabar estagando a sua amizade Você tá que vem? Não, 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 eu tô zoando Calma, calma Não, tá zoando não Eu tô avisando já Porque você vem Vem aqui Pede pra Pra ficar comigo E aí ele mora de fora Que é pra uma noite Vai Mano Vai ficar Não, uma noite não Duas Calma Não, toma Calma 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 Não, não, não Tô zoando Vai pra falar desse bagulho Porque se foi Já é Não, não pode dizer alguma Eu tava zoando agora Só pra conselhar essa reação Porque se você falar assim não Demorou já Ficar meio pá Mas já foi uma ideia Não é pra uma noiteada Tipo assim Eu pretendo que você se torne Tá ligado? Nossa, mano Eu quero que você conheça Conheça sua sogra Tá ligado? Minha mãe Só sobe É, entendeu? E tipo assim Você é a mina da hora Eu só vi essa pergunta Eu só vi essa pergunta Fazer o teste Tá ligado? Mas é tipo assim Você me chama a atenção Tá ligado? É o a mina que eu Que eu quero investir Tá ligado? Investir pra ter o futuro Comigo Construir uma família Ter filhos Várias coisas Não Você não quer ter Não, mano Mas é verdade assim Eu não fui um momento Pra me relacionar agora Eu tô suave Sério? Tá, tipo Travado Não quer se relacionar Com ninguém agora Não, não quero dinheiro Ah, dinheiro Não, parceiro Tipo assim Eu tô focada No meu sonho Não em homem Tá ligado? Porque eu acho Que homem só da noite Você gosta de mulher então? Você não ficou com homem não? Não, eu fico com homem Sério? Não, eu fico Já fiquei com menina Mas já fiquei com homem Deixa eu fazer uma pergunta Você tá quanto tempo Sem ficar Se relacionar com alguém Tá ligado aí Uma semana Uma semana? Tava ficando com menina Eu acho que você já tinha visto Você é? Mas é daqui da mansão? Não Nunca fiquei Ah, daqui entendeu? Por que você já falei Caralho Você nunca foi com ninguém Eu falei Nossa, então tá dando perdida Não, fiquei com pessoa já Mas eu tô suave agora É tipo É que na verdade Eu sou homem que Eu tenho uma pessoa E eu tipo Você gosta de uma pessoa ainda? É, entendeu Ah, entendi Você como quer que você está? Mas assim, de verdade mesmo Eu não quero ficar um clima chato Entendeu? Eu gosto muito de você Eu te acho moleque Muito lá fora Eu te acho bonito Sério? Você acha bonito? Você acha que você não usa óculos Tá ligado? Mas tá de boa O que foi? Não, mas você é bonita Tá ligado? Não é de se jogar fora Ai Mas a vez eu já falei Vai dar isso Vou de mim, cara Não Por que? Você pode ficar de um cara Que faz o que? Fala Então, primeiro você fala Que eu sou de jogar fora Depois eu jogo Eu gosto de perturbar você Eu já percebi Eu já percebi Eu já percebi Que todo mundo Você fica muito linda brava Porque todo mundo Deixou brava Ah, você fica linda Esse cabelo aqui Você é natural Zão mesmo? Claro, né Querido? Se puxar não cai não? Não Sério? Eu estou até imaginando Ela queira se fechada Tá ligado? Mano, tá com isso Vai sério Eu vou calma agora Porque mano Você é muito bom parceiro Eu posso seguir Mas é parceiro Não vão ter amizade Poluída Não, é sério Tá ligado? É uma amizade poluída Essa aí eu não sei Ninguém vai saber Se eu é filho Tá ligado? Não, tipo isso Mas é parceiro Vai misturar o vínculo Tá ligado? Mano, já falei Que amizade é amizade Parceiro Você não tá entendendo? Mas tudo começa assim Mano Na moral Você é louco Que isso? Ó, tá trancado Só tem você aqui agora Deu até calor Deixa eu tomar água aqui Mano Calma Deixa eu tomar água aqui Eu não acredito Que você dá pra beber Não, mano Vem lá Vem lá Vem lá Eu vou dar um fã No momento agora Minha vida Você não sabe Karine me chamou aqui De vídeo pra ficar comigo Minha É louco Você não falou Não falei Você não falou Não Sei lá Não Não ficou fácil Nossa Que becheza Você não viu Não sei Eu sou Ó, deu até calor Porque deu calor Tá ligado? Como é que eu não tá ligado? Ligou o ar Caralho Não, nem pra cá Vamos continuar conversando Eu tô falando aqui Ó, peraí Gente Tá conversando com quem? Já? Já passa o papo aí pra nós Com ninguém Com ninguém, é? Ah, a gente vai ser conversando A série aqui Tem que dar atenção só pra mim Quando eu tiver aqui A atenção é minha Quando você sair Você pode dar atenção Você tá chapalho? Vem cá Tá chapalho não E aí, eu e você? Você e aí? Tá vendo mal calor Tá porra É sério? Mentira o que? Que boi? Você tá indo por quê? Ó, já tá ficando Ah, velho Você é louco? Ah, que boi Que boi? Mano, você é louco Eu vou embora De verdade Não vai não Não, não tô Não, ó Vamos ficar aqui Sai com vocês Que boi? Que boi? Que boi? Tá indo por quê? Ahn? Parece ser topo Que boi, mano? Nossa, é que eu tirei a bolsa aí Ficou mostrante Que boi? É que tipo, é grande, né? Tá tomando melzinho Agora cai Não, melzinho eu não preciso tomar, não Se eu tomasse na minha cabeça Mas é o que você acha? Deitar Calma, menina Fica brava, não Não, tira, mano Não, eu acho que ela é carizeira De verdade Não, vamos começar Vamos começar uma parceria Se eu fosse assim, tá ligado? Amizade poluída Mas tudo bem Que boi, mano Caraca, mano Calma, esse jogo aqui Não, oi Calma Que coisa que você tá aí Você vai cair daí Que coisa que você acha, pequeno? Não, é sério Não, é sério Dá atenção Só que é pequeno Não, não, é sério Mano, o que que tá acontecendo com você? Ai, eu não coloquei nada Ele colocou roupa Ele colocou roupa É roupa? Vem cá, dá a mão Me liga Que coisa que você tá jogando Mas você tá indo por quê? Nossa, mano O bagulho tem uma vez Não quero mais Coloca Você tá indo Meu Deus Não, espera Espera É roupa É uma blusa aqui Calma, menina Você achou que era o que você acha que ela tá fazendo? Que porra Ela abusa aqui Só é normal Tá ligado? Eu não tenho a cintura Eu queria ver essa reação Como seria Mas você tem cara que não vai encarar não Você tá mesmo Você ia ficar em choque Você ia sair correndo Gente, eu tô de grado Mas ele voltou a mão na suja Não é que eu... Mas não Olha aqui, ô Você não tem porra de cama na suja Não tem Olha pra cá Para de rir o porco Presta atenção Que eu podia falar com o bucão É sério, mano Eu tô só falando Não, não tem gol Não, vamos, mano Tem uma vontade de bagunçar Mas se ele tinha sido Todas as minhas... Calma Você tá chapando Não, mano Não, bagunçar É pareio da cabelo Eu falei o cabelo Não, mano Tá chapando Já, ó Tô gostando mais não Tô passando os limites já Chega Só que você escupiu o cara falso Só que você escupiu o cara falso, né? Não, Paulo Não, mas vai, vai, vai Vai, vai Vai, você fica tão linda Que você tá brava Você tá linda É sério, vai Parece aquela lião É lógico Vai sair mesmo Não, mas fica calma Você arrola uma De bruta Quer uma massagem Pra você ficar mais relaxada? Vê se eu tô aprovado Pode? Pode fazer uma massagem? Aí você dá uma nota de 0 a 10 Tá bom? É isso comigo Você vai dar uma nota de 0 a 10, tá bom? Mano Calma Vai embora Ela é isso Eu ia de verdade Agora eu vou te falar de verdade Mas é amigo Tá bom Vou colocar a blusa aqui Já que você quer isso É, é isso Sério mesmo? Você não vai querer mais nada? É sério Não tem, né gente? Não tem Ah, tem Não tem Ah, boa É com cinturinha, hein? Mano Sabe quanto eu vou pagar uma pessoa? Você não vê maldade em mim, não? Não Você me acha feio? Não pode falar a verdade Não te acho feio Você me acha feiozinho, né? É despromitivo Entendeu? Despromitivo de bebeda Aqui tá Eita, mãe Quer que eu fale alguma coisa? Mano, você é muito... Não dá, mano Não dá, de verdade Não, mano, é tipo assim De verdade mesmo De todo meu coração Vamos ser parceiro Entendeu? Porque eu gosto muito dessa amizade Você não vai perder minha amizade? Não Sério? Sim Então nós vai ter que ficar Então Falando vai ficar Ah, então nós vai pegar minha amizade Então é isso Você acha que é isso? É isso? Então tá bom Pode ir embora, então É isso, pai Força Mano, olha aí Eu vou embora mesmo Eu vou retirar o pé, mano É isso, então Você não vai ter que falar minha amizade Não, eu quero saber, mano Eu não falei pra nós ficar sem o quê? Então é isso Não, então você assistiu ficar Então vai ligar nossa amizade? Mano, nossa amizade tava valendo, tá ligado? Até então Eu nunca recebi um fora Eu tô sem esse filho rejeitado, tá ligado? Mano, você me ajudou, pai Você me ajudou pra caralho Você me ajudou pra fazer isso? Nossa, por que você é melhor Que você olhar de assassino? Você vai me matar, por acaso? Não, eu tô ficando magoada De verdade Porque, mano Você é loucura Eu gosto muito Não, Ricardo Não chora não Não me abraça aqui Eu tô brincando por você É até que você é sentimental, você viu? Vamos falar uma coisa pra você Não, mano Olha aí Você veio me chamar aqui Não, eu posso falar uma coisa séria Uma coisa séria pra você? O quê? Dá uma olhadinha De ventinho Me atraída pela Cinco roupas ali Ah, mano Vai drogar Caraca, mano Porra Não, não Que foi? Eu não vou falar com você Eu fui ver aqui Nossa senhora Sério que vai ter Que morena vai ser Aí, ó Não Se eu insistir Você ia conseguir Tá ligado? Ah, não Ah, nem é não, né? Não, eu gosto muito de você Nossa, mano Que ódio Que ódio Porque Eu fui procurando Eu não sabia Que tinha alguma coisa Rapazada 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 Então esse foi o vídeo Comenta o que você achou Gente Caiu na trollagem Nossa, que é ele Caraca É Marquinha aqui Nossa É mil Agora que pare Cadê? Tá sem biquíni Nossa, mano Se tivesse reparado isso antes Vai aproveitar Não, mas suave Rapazada Finalizar o vídeo aqui E é isso, né, mano? Ai, gente Eu acho que ia conseguir dar uns beijos nela Pelo menos Mas dá pra ver que a mina é treta, né, mano? Então Esqueça, mano Mas acabando esse vídeo Vou continuar as ideias, rapaziada Tamo junto e a noite